Música O rótulo dos alimentos está sendo alterado para facilitar o entendimento do consumidor sobre o produto. O termo light, por exemplo, vai ter de ser mais detalhado. Segundo a Anvisa, consumidores e profissionais de saúde estavam com dificuldades para reconhecer as diferenças entre os produtos com a indicação light. Informações que antes não constavam nas embalagens, agora deverão ser incluídas. A redação da NBR preparou uma reportagem que mostra para você que mudanças são essas. Música Na prateleira não faltam opções. Como se não bastasse, os mesmos produtos ainda podem receber várias classificações. Light Diet Com ou sem colesterol e por aí vai. Música No supermercado, não é difícil encontrar quem tenha dificuldades para identificar as diferenças entre tanta informação. Música Consumir tais substâncias do produto. Se a pessoa não tem conhecimento, não olha a embalagem e compra só pela embalagem e não vê, o que tem às vezes pode ser prejudicial à saúde mesmo. Música Música A maioria dos que a gente ingere, né, tem esse grande problema, falta de informação. E esse que é o grande problema, o consumidor não sabe o que está ingerindo, né, então uma falta de informação, né, às vezes atrapalha o consumidor, né, e é prejudicial para o consumidor. Música A Agência Nacional de Vigilância Sanitária definiu regras para tornar mais claro o que estiver escrito nas embalagens e facilitar a vida do cidadão que for às compras. Nós temos que sermos orientados no supermercado, em farmácia, em tudo. Música Uma das modificações vai facilitar a vida do consumidor na hora de comprar um produto light, por exemplo. Quando a nova regulamentação entrar em vigor, a palavra light vai ter que vir acompanhada da explicação de por que recebeu essa denominação. Música Antes a expressão light podia ser utilizada tanto para dizer que um alimento tinha baixo conteúdo de determinado nutriente, quanto para dizer que ele era reduzido em determinado nutriente. Isso gerava confusão. Com a implementação dessas novas regras, a expressão, por exemplo, light vai ter que estar seguida do nutriente. Por exemplo, light em açúcares, light em energia, em calorias, light em gorduras, né. Música Outra modificação é sobre a informação nutricional complementar. É aquela que traz o valor energético, a quantidade de sódio e os carboidratos. Agora esses dados vão ficar ainda mais completos. Música Antes, por exemplo, a gente não tinha a informação nutricional complementar sem adição de sal. E por conta do contexto do aumento das doenças crônicas não transmissíveis, a gente estabeleceu essa informação para que as empresas possam utilizar e o consumidor seja informado se aquele alimento foi ou não adicionado de sal. Música As mudanças, além de ajudar na escolha do consumidor, também vão facilitar a circulação desses produtos nos países que fazem parte do Mercosul. A medida entra em vigor a partir de janeiro de 2014. Isso para que o fabricante tenha tempo de se adequar às novas regras. Quem descumprir pode pagar multa de até 2 milhões de reais. Música A Anvisa tem o papel de regulamentar isso para que as informações estejam claras e visíveis e o consumidor possa usá-las para fazer escolhas alimentares. Música Música